Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao vídeo que vai ajudar muitos profissionais de segurança privada a conseguirem ter sucesso nessa área de segurança sem ficar batendo a cabeça por aí. Quem segue as minhas dicas que eu já dou aqui há muito tempo aqui no meu canal sempre sai na frente desse mercado porque eu trabalho com pesquisas, eu trabalho com informação, eu vou profundo para poder te ajudar. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender aqui e eu vou te mostrar que você pode ter um salário de R$ 2.924,53 sem precisar de curso de vigilante, isso mesmo. Nem para ter curso de vigilante você consegue ter esse salário aqui no mercado, na área de segurança, mesmo não sendo vigilante, de R$ 2.924. Se você é vigilante e está trabalhando, assista esse vídeo você também porque muitas vezes a gente vê o vigilante que ele quer voltar ao mercado de trabalho ou ele quer entrar no mercado de trabalho, ele tem dificuldade e muitas vezes ele vai trabalhar de porteiro ganhando menos que isso. Então se você está na sua área, se você está na sua zona de conforto, está trabalhando, está tudo bem? Assista porque isso aqui é conhecimento e por enquanto está gratuito. Não vou cobrar nada para te ensinar o que eu vou te mostrar aqui e agora. Agora, preste muita atenção, se você quer, você está aí no mercado procurando um emprego, uma vaga de emprego, está batendo cabeça, está competindo com um monte de gente, está difícil, assista esse vídeo até o final que você não vai se arrepender e depois você ainda vai me agradecer. Então vamos lá, vou te mostrar aqui por A mais B. Aqui, eu separei essa imagem aqui para mostrar para você aqui uma analogia sobre o oceano vermelho e o oceano azul. Isso aqui é bem rápido, não vou demorar aqui. Preste atenção, o oceano vermelho é aqui onde está todo mundo competindo, todo mundo aqui, todo mundo igual, procurando as mesmas vagas e aqui está sangrando, porque tem muita gente atrás de ter os mesmos resultados. E do outro lado tem o oceano azul, onde não tem ninguém competindo, onde ninguém está olhando ainda, onde você pode se dar muito melhor, em vez de estar concorrendo aqui com várias pessoas para a mesma vaga, para a mesma coisa. Do outro lado tem o oceano azul, onde você vai poder nadar de braçada e eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Eu vou te apresentar um dos maiores setores que envolve a segurança privada no Brasil e por que você deve se atentar a esse mercado. Se você quer ficar por dentro das tendências da área de segurança e usar isso a seu favor, assista esse vídeo até o final. O setor de supermercados no Brasil conta com 92.588 lojas. Esse dado está desatualizado, pois foi levantado em 2020 conforme o site abras.com.br. Presta atenção, hein? Em 2020, esse setor faturou R$ 611,2 bilhões, o que representa 7,3% do PIB do Brasil, do PIB nacional. Gente, presta atenção, isso aqui, eles levaram aqui, esse setor, só esse setor, levou 7% do PIB. Ele é responsável em 7% da riqueza gerada nacionalmente. São R$ 611 bilhões. Esse dinheiro precisa de segurança. Presta atenção que você vai entender. É um mercado de constante expansão, porque a população aumenta a cada dia. Todo mundo precisa comer, todo dia abre um supermercado novo no Brasil. Isso aí é fato, todo mundo pode acompanhar isso em todo o Brasil. Com o valor alto do serviço de segurança privada, muitas dessas empresas buscaram uma alternativa mais barata, mas ao mesmo tempo eficiente para fazer a segurança e economizar com esse serviço. Nisso, muitos fizeram errado e acabaram alcançados pela fiscalização. Muitas empresas, elas queriam substituir o vigilante. Toda empresa grande, supermercadista aí que você vê, grandes redes de supermercados, elas têm segurança privada. Hoje, elas trabalham com segurança mista. Lá você vai ver vigilante e fiscais de loja. O que muitas empresas fizeram, muitos desses supermercados fizeram, nem todos, mas muitos. Foram ali, aos poucos, substituindo o vigilante e colocando o fiscal de loja. E quando eles viram que estava tranquilo e nada acontecia, eles tiraram de vez o vigilante e colocaram o fiscal de loja. E aí, eles caíram na fiscalização. Em 2017, a Polícia Federal fez a operação chamada Segurança Legal, onde fiscalizou a segurança clandestina em todo o Brasil. Foi ali uma ação nacional, onde eles acabaram chegando nesses supermercados. Se você fizer uma breve pesquisa aqui na internet, você vai saber mais sobre a Operação Segurança Legal, combate a empresas clandestinas de segurança privada. E você vai ver aqui, cerca de quase 160 policiais federais fiscalizaram mais de 400 estabelecimentos entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros. Locais onde tinha ali segurança clandestina, onde usava de forma errada a segurança privada. Depois você dá uma pesquisada aí que você vai entender que essa ação aqui, aplicada aqui, já ocorre desde 2017. Olha aqui, a Operação Segurança Legal ocorre desde 2017 em âmbito nacional. E ela já está na versão aqui, na versão 6 dela. Então, já teve seis operações aí, praticamente uma a cada ano, eles fazem uma grande operação dessa para diminuir, tentar eliminar a segurança clandestina em comércios em geral. Onde usa ali erradamente a segurança privada, eles vão lá e fiscalizam e normalizam isso aí. Então, vamos voltar à nossa apresentação. E como eu disse, com o valor alto do Serviço de Segurança Privada. Gente, o Serviço de Segurança Privada acabou ficando muito caro. Essas empresas aqui, grandes redes de supermercado, elas têm, não só redes de supermercado, também ali, lojas de departamentos. Elas já têm em suas planilhas ali de custo, um custo para perdas. Onde elas perdem ali com furtos, com consumo indevido dentro do supermercado. Então, elas já têm ali uma grande demanda de perda que elas já têm, já faz parte ali da sua planilha. Então, elas tentam eliminar, diminuir essas perdas com o quê? Com o departamento de prevenção de perdas, um departamento ali de segurança privada para evitar furtos dentro da loja. E há muitos furtos, tem muitos furtos. Trabalhei já, eu era supervisor e a gente tinha como cliente uma grande rede de supermercado. E era muito furto que se fazia, que a gente combatia ali todos os dias, tinha incidente de furto. Então, elas usam a segurança privada para impedir esses furtos. Então, por isso você vê vigilante dentro do supermercado, tá bom? Só que o vigilante, ele começou a ficar muito caro, né? A gente sabe que vigilante hoje, ele é caro para quem paga, mas para quem recebe é pouco, né? E isso eu incluo o profissional de segurança privada. O que chega na mão dele é muito pouco e também não é diferente do empresário. Boa parte disso aí vai de imposto para o governo. Então, com o valor alto do serviço de segurança privada, muitas dessas empresas buscaram alternativa mais barata e ao mesmo tempo eficiente para fazer a segurança e economizar com esse serviço. Nisso, muitos fizeram errado substituindo os vigilantes por fiscais de loja. Não teria nada de errado nisso se não tivessem literalmente colocado os fiscais de loja para fazer o trabalho dos vigilantes e acabaram alcançado pela fiscalização da operação segurança legal. Bem, não teria nada de errado se colocar fiscal de loja nas lojas, tudo bem, se elas não tivessem literalmente tirado todos os vigilantes, né? Algumas lojas, não todas, tá? Tirado os vigilantes e colocado ali somente fiscal de loja. Tem que ter o vigilante para fazer aquela parte exclusiva de segurança privada. Você imagina, tem ali uma quadrilha que vai ali para furtar, uma quadrilha mesmo ali que eu já presenciei. Uma quadrilha, por exemplo, vou te dar o exemplo aqui da quadrilha da picanha, onde entram várias pessoas dentro do supermercado, cada um com sua função. Uma para distrair ali o vigilante, outra para furtar e outra para ajudar na fuga. Então, você imagina um fiscal de loja fazer esse trabalho aí que já envolve segurança privada. Não pode. Essas empresas se adaptaram à lei e manteram hoje uma segurança mista feita por vigilantes e fiscais de loja. Depois dessa operação, as empresas tiveram que se adequar. Então, hoje, você vai ver dentro do supermercado tanto vigilante quanto fiscais de loja. E agora está tudo certo. O fiscal faz o seu trabalho de fiscal de loja na parte de prevenção de perdas e o vigilante vai fazer o trabalho de segurança patrimonial. Antes, as lojas que tinham quatro vigilantes, hoje contam com um vigilante e três fiscais de loja. Isso aí eu estou te dando o exemplo que eu vi. Tinha loja que na época eu era supervisor e tinha quatro vigilantes, hoje não mais. Hoje tem apenas um vigilante por turno e o resto é tudo fiscal de loja. Então, elas economizaram. Elas mantêm ali o fiscal de loja fazendo ali o trabalho de prevenção de perdas e quando precisam do serviço de segurança patrimonial, tem um vigilante lá dentro para respaldar. Por isso, esse mercado é muito grande. E olha só que tudo vai começar a fazer sentido para você. O que faz desse mercado atrativo para esses dois profissionais? As empresas têm valorizado mais os fiscais de loja. As empresas agora, elas perceberam que com o fiscal de loja, ela consegue economizar muito em vez de contratar o vigilante. Isso é perceptivo. Eu te dei o exemplo aqui, onde tinha quatro vigilantes, hoje tem um vigilante e três fiscais de loja. Ou eles podem colocar até mais fiscais de loja. E isso saiu muito barato para essas empresas. Só que eles perceberam que eles começaram a ter uma dificuldade para segurar esses profissionais. Por quê? Todo fiscal de loja, a grande maioria deles, o sonho deles é crescer profissionalmente e passar de fiscal para vigilante, porque o vigilante tem um salário maior do que o fiscal de loja até então. O que as empresas fizeram? Começaram a valorizar esse profissional fiscal de loja, porque a rotatividade estava muito grande. Então, é melhor elas pegarem e dividir com eles um pouco dessa economia que eles tiveram, de tirar o vigilante e colocar o fiscal de loja, e dar um salário melhor para esses fiscais e conseguir segurar esses fiscais. Mas, com isso, o que ela faz? Ela começa o fiscal de loja ali e, na grande maioria dessas empresas, tem um plano de carreira, onde o fiscal de loja começa como fiscal nível 1, passa para nível 2 e é promovido para nível 3. E depois ainda tem plano de carreira, onde ele pode passar para ser encarregado de segurança, supervisor, coordenador, até gerente de segurança. Ele tem um plano de carreira. E, dentro da empresa também, ele pode ser aproveitado em outros setores, o que é muito atrativo para esses profissionais. E, assim, essas empresas conseguiram segurar muito mais esses profissionais, oferecendo para eles um salário bem equivalente ao que o vigilante já ganha. As empresas encontraram uma grande dificuldade de manter os fiscais de loja, pois descobriram que esse profissional tende a migrar para o serviço de vigilante. Como as empresas conseguiram economizar bastante, muitas empresas repassaram um pouco dessa economia, aumentando o salário do fiscal de loja, oferecendo um plano de carreira com níveis a serem promovidos como fiscal nível 1, nível 2 e 3, e promoções internas da empresa, como eu já havia te explicado. Com isso, o salário de fiscal de loja pode chegar a R$ 2.924,53, que pode ser comprovado no site salario.com.br. Olha só, eu já cheguei a pesquisar nesse mesmo site aqui e vi que um salário acima de R$ 3.000. Só que esse site é flutuante, ele é atualizado, então ele sempre oscila o seu salário, porque ele faz uma média nacional. E eu vou mostrar para você dentro desse site aqui agora. Bem, esse site aqui, salario.com.br, ele pesquisa o salário de qualquer função. Basta você, na busca aqui, colocar o nome da função que você quer pesquisar o salário, ou simplesmente o CBO, que é a ocupação dele, que tem um número. A gente vai ver aqui que, no estado de São Paulo, eu escolhi São Paulo, porque São Paulo é a central financeira do Brasil, é o coração financeiro do Brasil. Então, dali sai uma média do salário para todo o Brasil. Então, em São Paulo, a média ali, o fiscal de loja, ele ganha em média R$ 1.810. Isso aqui é uma média, tá? Onde aqui ele apresenta um teto de R$ 2.595, tá bom? Mas é uma média. Se você pesquisar bem aqui nesse site aqui, você vai ver que o fiscal de loja, ele pode superar e muito esse salário que foi apresentado ali. E eu tenho um exemplo aqui, ó. É que em São Paulo aqui, ele apresenta aqui várias regiões de São Paulo, tá? Você pode pesquisar até pela sua região, ver quanto que está ganhando o fiscal de loja aí. Aqui por vários estados, por várias cidades de São Paulo, aqui ele mostra que é uma média salarial. E o teto, tá? O teto aqui, a gente vai ver aqui, que ele pode chegar a R$ 2.847 na cidade de Campinas. Na própria cidade de Jundiaí, onde eu tinha pesquisado aqui, esse valor tinha passado de R$ 3.000. Hoje aqui está marcando R$ 2.838. Mas tem por localidade também de trabalho. No comércio varejista, que aqui, ó, fala aqui, ó, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e supermercados, ele pode chegar aqui, ó, a um teto de R$ 2.924. Esse setor de supermercado, ele é o local onde melhor paga para o fiscal de loja, tá? Um salário de R$ 2.924. Mas o fiscal de loja, e ele também é fiscal de piso, o CBO, ele envolve vários outros locais onde você pode trabalhar, ele pode trabalhar em lojas de departamento. Você vai ver fiscal de loja trabalhando na Renner, Riachuelo, Americanas, várias outras empresas, lojas de departamentos, você vai ver ali o fiscal de loja para trabalhar na prevenção de perdas. Não precisa ter o curso de vigilante para trabalhar nessa área e conseguir esse salário aqui. Você precisa ter um curso de fiscal de loja para te ajudar a entrar nesse mercado. Por quê? Hoje, as empresas, quando elas vão contratar fiscal de loja, ela pega um profissional ali no mercado despreparado e ela tem que treinar e muitas vezes vai confiando na sorte que tudo vai dar certo. E se não der certo, elas vão trocando ali até conseguir acertar. Por quê? Não tem uma preparação nesse mercado que já entrega o profissional preparado para trabalhar como fiscal de loja. E isso acaba dificultando para essas empresas e elas têm que contratar. Então, quando ela vai contratar caixa, embalador, ela pega os mesmos profissionais que ela ia colocar para trabalhar no caixa ou na embalagem ali ou na reposição de mercadorias, elas aproveitam eles como fiscal de loja e vai treinando eles aí. Só que isso acabou. Hoje você tem a opção de fazer o curso fiscal de loja e prevenção de perdas que nós oferecemos aqui no IESH. E eu vou te mostrar como esse curso é completo daqui a pouco. Só que você deve estar pensando, ah, mas eu sou vigilante, com curso de vigilante, eu consigo trabalhar muito mais rápido, eu consigo emprego muito mais rápido nesse setor aí e conseguir esse trabalho aí até eu conseguir minha vaga de vigilante. Aí que você se engana. Se você tem o curso de vigilante e quer disputar uma vaga de fiscal, não é indicado que você coloque no seu currículo que você tem o curso de vigilante, pois a empresa sabe que você vai ficar com ele somente até conseguir a sua vaga de vigilante. Então eu indico que você faça um currículo separado apenas com o curso de fiscal de loja e prevenção de perdas. É igual você for trabalhar de porteiro. As empresas já estão calejadas. Elas sabem, quando ela pega o seu currículo ali que você tem curso de vigilante, ela olha e fala, ah, ele tem curso de vigilante. Ela sabe que você vai ficar com ela só até você conseguir o seu emprego de vigilante. E você sabe que isso é verdade. Aí ela vai ter que gastar tudo de novo com contratação. E esse período de contratação, esse gasto com separação de currículo, psicólogo, pessoas ali que tem que parar o serviço para fazer a contratação, é custoso para a empresa. Ela sabe que você vai sair e ela vai ter que gastar tudo de novo, tempo, dinheiro, para contratar novas pessoas para colocar no seu lugar porque você conseguiu emprego de vigilante e foi embora. Então, o indicado é você fazer um currículo separado, apenas com curso de fiscal de loja, para você conseguir essa vaga. E muitas vezes o profissional não vai querer nem sair porque ali ele é valorizado, ele é promovido para fiscal nível 2, nível 3, encarregado de segurança, supervisor, coordenador, você se destacando ali, você tem um plano de carreira e vários outros benefícios que na área de segurança privada você não encontra. Então, é um mercado muito vantajoso. Tem gente que entra e não sai, eu tenho vários colegas que migraram para essa área e estão muito bem lá e não querem trabalhar mais como vigilante porque lá eles cresceram, conseguiram alcançar outros cargos e tem plano de carreira e vários outros benefícios que eles têm lá com plano de saúde muito melhor, vários outros benefícios até mesmo para a família que eles não têm na área de segurança privada e resolveram ficar por lá. É uma opção. Então, se você colocar o curso de vigilante, dificulta para você entrar nesse mercado. Eu sei que você conclui de vigilante, você vai querer trabalhar de vigilante, mas muitas vezes o mercado de vigilante está apertado, você pode ter outras áreas como essa que a gente já tem o exemplo de muitos profissionais que vão trabalhar de porteiro até conseguir a vaga de vigilante. Então, é indicado que você faça o seu curso e faça um currículo somente para fiscal de loja. Bem, hoje eu quero apresentar para você aqui a grande novidade do IESH, que é o curso Fiscal de Loja e Prevenção de Perdas. É um curso feito, preparado especialmente para atender a demanda desse mercado. Eu, quando eu era supervisor, trabalhei muito tempo. Eu era supervisor de uma grande rede de supermercados e eu conheço muito bem o serviço e eu fazia treinamentos para a minha equipe e para novos profissionais que iam chegar. Então, eu separei aqui, nesse curso, tudo o que você precisa para trabalhar como fiscal de loja, onde a empresa vai pegar o seu currículo e falar, olha, ele tem tudo o que a gente precisa. É um treinamento bem avançado. E eu estou para te dizer que depois que as empresas conhecerem esse treinamento meu, esse aqui será um requisito indispensável para poder entrar como fiscal de loja dessas empresas. Tenho certeza, depois que elas conhecerem a riqueza desse curso, para trabalhar como fiscal de loja, ela vai exigir que tenha esse curso que a gente aplica aqui, porque ele é um curso completo sem deixar nada de fora e eu já vou mostrar para você. Fiscal de loja e prevenção de perdas, pensado exclusivamente em atender tudo o que esse mercado precisa. E eu tenho certeza da qualidade desse produto aqui, desse curso, que depois que as empresas conhecerem esse curso, ele será algo que será exigência do mercado para poder trabalhar nessa área, porque eu separei aqui tudo que realmente essas empresas precisam que o profissional conheça. E eu vou apresentar para você agora o que você vai aprender nesse curso aqui e é o que é sem tirar e nem pôr aquilo que as empresas precisam que você saiba para atender e você faça um excelente trabalho no trabalho de fiscal de loja. Inclusive, toda empresa tem a função de fiscal de loja e vigilante dentro do supermercado. Então, aquele profissional que quer trabalhar, você é vigilante, poxa, eu sou vigilante, eu não quero trabalhar no fiscal de loja, mas você tem que ter esse curso aqui. Por quê? Isso vai te ajudar a você ser mais valorizado no mercado. Você imagina aquela empresa ali, que é a empresa de segurança privada, que tem contrato em supermercado, na hora que ela olhar o seu currinho e falar, poxa, ele tem aqui um treinamento específico para supermercado. Para trabalhar com prevenção de perdas, a gente tem contratos no mercado. Isso aqui vai despontar você a sair na frente na disputa da vaga de emprego. Independente se você não quer trabalhar de fiscal de loja, se você é vigilante e não quer trabalhar de fiscal de loja. Mas o que é legal aqui, não precisa ter cu de vigilante para trabalhar de fiscal de loja, porque você precisa se preparar para atender essa demanda, o que o mercado está precisando. E o mercado está precisando de profissionais qualificados. Hoje, eles estão qualificando os próprios profissionais. Quando chegar lá um profissional com esse currículo aqui que eu vou mostrar para você, não tem como você ganhar a concorrência desse profissional se você não tem qualificação nenhuma. Olha aqui, esse aqui é o certificado, é um modelo de certificado nosso aqui para esse curso. Olha o que você vai aprender. O que é fiscal de loja, campos de atuação, graduação necessária, apetidões desejáveis, postura de um fiscal de loja, regras básicas de higiene, funções, abordagem preventiva, como proceder em atividades suspeitas, perfil profissional do fiscal de loja, características do fiscal de lógica, ética profissional, bom senso, educação e respeito, regras de hierarquia da empresa, identificação de atitudes suspeitas, prevenção de furtos em loja, como abordar clientes suspeitos de furtos, abordagem preventiva, abordagem conservadora, estudo de caso, tecnologias de segurança, segurança operacional, prevenção de perdas, importância da comunicação no ambiente de trabalho, o uso correto do rádio HT, noções de prevenção e combate a incêndio, furtos de funcionários, definição de responsabilidade, acesso em duplas ou duplo acesso, tecnologias a favor da prevenção de perdas, rádio frequência, CFTV, que é o circuito fechado de TV, câmera de segurança no ambiente de trabalho, relacionamento interpessoal, os 10 mandamentos das relações, excelência no atendimento ao cliente, a comunicação no atendimento ao cliente, a percepção e a empatia, dicas de como obter excelência no atendimento, análise do perfil psicológico do cliente, como atender um cliente nervoso, gestão de estoque, como elaborar controle de estoque de mercadorias, objetivo da ficha de estoque, código de barras, código de defesa do consumidor, primeiros socorros. Como eu disse, é um curso completo, aqui está o modelo do certificado que você vai ter. Quando a empresa pegar, ver que você tem esse treinamento aqui com tudo que ela precisa, com certeza você vai sair na frente da disputa daquela vaga. E hoje eu tenho uma grande oportunidade para você que quer navegar nesse oceano azul aqui de oportunidades, eu vou fazer aqui uma super promoção do curso fiscal de loja, prevenção de perdas, para você navegar nesse oceano azul aqui e poder abraçar essas vagas desse mercado que cresce a cada dia a mais. E eu vou deixar o link aqui abaixo para você poder participar. Então, não perca essa oportunidade. Estamos lançando o curso fiscal de loja prevenção de perdas e você já vai navegar nesse oceano azul, sendo já dos primeiros a se qualificar. Então, entra no link que está aqui abaixo que eu estou deixando aqui para você e não perca essa oportunidade. Essa oportunidade está disponível para você entrando no link que está aqui abaixo desse vídeo. Então, entre, te aguardo lá do outro lado dessa super promoção. Te vejo lá no Portal do Aluno. Tchau.